Olá pessoal, nós estamos aqui em mais uma série de vídeos aqui, fazendo o meu canal e hoje nós vamos aprender como devemos fazer para monetizar os nossos vídeos. Por exemplo, eu tenho um canal aqui no YouTube e nesse canal é a possibilidade de eu ganhar uma renda, de eu ganhar um dinheiro, ganhar alguns centos de dólares, né? Então, ganhar alguns dólares até. Então, eu vou ensinar hoje como que eu posso, como que eu devo proceder para que eu consiga monetizar os meus vídeos, tá? Então, primeiramente você vai clicar aqui, ó, você deve clicar aqui onde está a sua foto aí, no caso, aqui está a minha foto do meu canal, vai estar a sua foto aí do seu canal. Então, você vai clicar aqui com o botão esquerdo do mouse, aí vai abrir esta janela aqui, está todos os meus canais aqui, ó. Eu vou clicar nessa, sei lá, essa rodinha aqui dentada, vou clicar nela com o botão esquerdo do mouse também. E ele já vai direto abrir aqui para mim esta outra página aqui, ó. Aí, eu vou fazer o que? Eu vou aqui em recursos adicionais, aqui embaixo, ó, e vou clicar em ver recursos adicionais. O botão esquerdo do mouse também eu cliquei. Então, eu vou aqui na monetização, ó, então, está dizendo aqui, ó, não qualificado, escolha seu país antes de se inscrever para monetização. Então, vamos ver aqui, eu vou escolher o país para você ficar qualificado para a monetização. Então, eu vou aqui clicar com o botão esquerdo do mouse e escolher o seu país. Aí, está aqui marcando, ó, eu vou procurar o Brasil. Vou achar aqui o Brasil. E palavras-chave do canal. Eu vou colocar aqui algumas palavras-chave do canal. Vou colocar, é, permitir que seu canal apareça nas recomendações de outros canais, vou deixar. É, exibir o número de usuários inscritos em meu canal, ou não exibir o número de usuários inscritos em meu canal. Vou deixar aqui também, exibir o número. E de rastreamento, quando eu tiver, e de rastreamento de propriedades do Google Analytics, aí eu coloco aqui também, tá bom? Por enquanto, eu vou deixar assim, eu vou clicar em salvar. Eu vou, novamente, lá agora, status recursos aqui, ó. Vamos ver como é que ficou lá agora. Olha lá, monetização. Torne-se um parceiro por meio de monetização, exibindo anúncios em seus vídeos. Saiba mais. Vou clicar em ativar. Aí, ele vai vir para esse campo aqui, ó. Onde você deve fazer toda a sua configuração, é, você deve, é, olha lá, ele marca aqui, ó. Para gerar receita com seus vídeos. Escreva-se no programa de parcerias do YouTube. Configure uma conta do Google AdSense. Escolha os vídeos com os quais deseja gerar receita, tá bom? Isso nós vamos, então, abordar em uma outra aula, tá? Como, como, é, se inscrever no programa de parcerias do YouTube. Então, vai ficar para uma próxima aula. Por enquanto, nós, é, só nos qualificamos para monetizar os nossos vídeos. Tá legal, pessoal? Forte abraço. É, Serginho da Vila. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.